Fala pessoal, tudo bem com vocês? Seja bem-vindo à versão 4.0 do curso Manutenção em Celular. Estamos fazendo esse grande lançamento agora no mês de julho de 2020. O que significa a versão 4.0? São quatro cursos em um. Você vai aprender toda a parte de conserto e manutenção em aparelhos que utilizam Android, iPhone, software, reparo em placa. São quatro cursos em um. Android, iPhone, software e reparo em placa. Além dos bônus, como vocês podem ver, para quem realizar a compra até a data aqui acima. Bom, este curso é feito em parceria com vários profissionais. Estou aqui na assistência técnica do professor Luiz. Bem pessoal. Onde desenvolvemos esse projeto desde 2015 e todo ano a gente coloca conteúdo e informações novas do curso. Bom, agora vocês estão me perguntando. Quanto eu vou ganhar trabalhando na área de manutenção do celular? Então nós vamos mostrar para vocês agora o quanto é lucrativo trabalhar nessa área. O quanto você pode ganhar em um único dia. Quanto que você pode ganhar em 30 minutos, em uma hora, realizando os consertos. E também quanto que você pode ganhar dentro de um mês. E pode ter certeza que você vai querer entrar para este negócio, trabalhar nessa área, ser o seu próprio patrão, ter a sua própria independência financeira. Luiz, será que nós podemos mostrar um pouquinho do seu faturamento aqui? Vamos lá. Do seu sistema? Pode? Vamos lá. Eu tenho um sistema aqui que está aberto. Nós vamos mostrar para vocês agora. Vamos lá, gente. Vamos lá. Bom pessoal, estou aqui com o SH Oficina. Esse aqui vocês sabem que é um programa que eu uso. Desde lá o módulo 1, a gente já mostramos para vocês esse programa. Então ele tem o cadastro aqui das ordens de serviço. E ele tem esse módulo aqui, que é o módulo de vendas, controle de vendas. Então nesse controle de vendas eu consigo puxar aqui quanto que foi vendido durante o mês, durante um dia. Eu vou mostrar para vocês aqui o faturamento no mês fraco, que é mês de janeiro. Faturamento total da Isatec durante esses 31 dias de janeiro. Então vamos pôr aqui, só mudar aqui, 1 do 1, janeiro 1, até 31 do 1. Emitir. Ele vai me dar aqui tudo que foi vendido, todas as OS, tudo que foi bem detalhado, a maneira que ele me passa aqui. E deu 13 páginas. Vamos lá para a última página. E aqui ele me dá o total que foi vendido aqui, mês de janeiro, que é um mês fraco, né? É um mês bem fraco aí. 12.730, considerando aí que a gente tira mil reais de funcionária, 2 mil para o técnico, 800 reais de aluguel, conta de luz. Suponhamos que por alto aí a gente gaste aí 4 mil, 4 a 5 mil reais aí de custo, que todos os serviços nós fazemos aqui no mínimo 100% de lucro. Então, considerando aí que a gente gaste um valor bruto aí com peça, aluguel, funcionário, a gente gaste 5 a 6 mil reais ainda, sobraria 6 a 7 mil reais de lucro por mês no mês de janeiro, tá? Sobraria não, sobrou que isso aqui foi para o meu bolso, né? Bom, vocês viram um pouquinho como é lucrativo trabalhar com manutenção e conserto. Lembrando que tem várias fontes de renda uma assistência técnica. Como vocês podem ver, tem toda essa parte de acessórios, onde você vende cabo, carregadores, películas, entre outros acessórios, insumos de informática e de celular, que vende bem todos os dias. Os consertos, que é realizado, você pode comprar e vender aparelhos celulares, entre outros serviços que você pode agregar. Bom, agora vocês vão ver o que os nossos parceiros falam sobre quanto ganham em um dia de trabalho ou em uma hora de trabalho na área de manutenção do celular. Confere aí. Muito bom dia, André, aqui é o Marcelo, aluno do curso de manutenção de celular 2.0. Eu estou aqui hoje, é com um grande prazer que eu faço esse depoimento, André, o curso é muito bom, adquiri muita experiência já, já estou trabalhando aí há sete meses, tá certo? Já consertei mais de 80 aparelhos em todo esse tempo aí, troca de frontal, conector de carga, faço o que vocês possam imaginar na área de celular, graças ao curso do André Sisp, tá certo? E aqui, hoje eu fiz a troca da frontal desse Moto X e a bateria, vai entregar já no dia de hoje. Este serviço custou R$310,00 para fazer a troca desses dois componentes. Também tenho aqui, fiz a troca da frontal desse aqui, é um Positivo S520 Twist, tá certo? Tá aqui, R$210,00 foi a troca deste serviço. O André, muito obrigado pela gentileza, tem mais um montão de celular na fila para fazer no dia de hoje ainda, muito obrigado, fiquem todos com Deus. Gente, adquiram o curso, é muito bom, é um curso profissionalizante, onde nós aprendemos todas as técnicas para ser um bom técnico na área de celular. Fiquem todos com Deus, um grande abraço. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Ricardo Rodrigues, sou aluno do curso de manutenção de celular, já tem um ano mais ou menos que eu fiz o curso. E já tenho aqui a minha assistência, em breve vou abrir a próxima loja. Graças a esse curso eu tenho trabalhado e tenho com certeza conseguido bastante lucro, tá? Vou mostrar para vocês aqui, esse aparelho aqui, eu fiz a desoxidação dele, de acordo com os procedimentos que foram passados no curso. Não gastei praticamente nada, foi mais ou menos uns 40 minutos que eu gastei nesse aparelho para fazer a desoxidação da placa. E meu lucro foi de 120 reais, tá certo? Então, vou deixar aí para vocês esse depoimento, caso vocês tenham interesse em fazer o curso. Esse é o momento, com certeza vai valer a pena para você, tá bom? Um abraço, até mais. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, eu sou o Cícero, mais conhecido como Cícero Cowboy, já estou na área há 16 anos. Cícero, é compensativo você mexer com o celular? É compensativo entrar nessa área? Rapaz, isso aqui eu respondo para vocês, ó. Ó, e está chegando mais dinheiro. O que é isso aí, Cícero? Alunos. Cícero, quanto que ganha um técnico celular? Eu não posso te responder o valor que o técnico ganha. Se ele for preguiçoso, ele não ganha nada, ele ganha uma pisa. Mas vamos lá no que interessa. Isso depende do seu conhecimento, do que você busca. Quando você busca, como esse pessoal que está aqui, com certeza o seu faturamento vai ser bem maior. Me deparei com alguma situação esse dia, peguei um Xiaomi para resolver o problema dele, ele era um curto na linha positiva de carga dele. Foram mais ou menos, de identificação e tudo, uns 20 minutos. Foi R$ 200,00 que eu cobrei. Então, Cícero, por que você cobrei esse preço? Porque são aparelhos coordenados por outras assistências e o meu forte é reparos em placa. Não era uma simplesmente troca de tela. Então, eu vou falar um relato aqui para vocês aqui. Peguei um aparelho também, um Moto G5, né? Um Moto G5, que não estava carregando, era problema de carga, né? Era problema de carga ali naquele aparelho e resolvi o problema. Quanto tempo? Depois que eu abri ele foi rápido. Eu abri ele foi uns 5, 6 minutinhos. Quanto você cobrou? 100 e... É, eu fazia 150, só que foi 150, isso. Então, aí, eu estou com um aluno aqui, vou chamar ele aqui para estar entrevistando ele aqui. E, engraçado, foi a percepção dele. Ele perguntou assim, quanto que você gastou de peça aí? Eu falei, R$ 3,00. R$ 3,00. Mas, como assim? Aí, ele já começou a fazer a matemática dele. O tempo que eu levei de serviço e a peça que eu havia colocado. Eu não cobrei, não foi pela peça, o valor da peça. Eu cobrei pelo trabalho que eu fiz. Então, um abraço a todos, que Jesus nos abençoe. É só para incentivar vocês esse vídeo, para vocês verem como que funciona a assistência técnica, beleza? Eu queria ter a parede na bancada para fazer reparo, só que hoje eu estou em administração. E aí, eu teria que esperar isso, eu não posso, beleza? Um abraço a todos, que Jesus nos abençoe cada dia a mais. Tchau, tchau. Fui! Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Eu me chamo William Santos, do canal Williams Celulares. Vou conversar um pouco rápido com vocês aqui, a respeito de manutenção de celulares. Eu moro no município de Ribeirão Branco, cidade pequena do interior. O centro, a cidade em si, tem 6 mil habitantes. O total é 19 com a zona rural, mas o centro, 6 mil habitantes. Eu estou consertando o celular hoje, hoje é sábado. Hoje é dia 9 do 3, é sábado, são 3h38 da tarde e eu estou aqui na assistência ainda. Você sabe por que eu estou aqui? Porque tudo isso daqui, são aparelhos para mim consertar ainda, que entraram de quinta-feira para cá. E eu não estou conseguindo dar conta, está vendo? Esse daqui, por exemplo, esse aparelho que eu estou com ele aqui, ele está com problema na parte de software. E eu estou fazendo o reparo desse software. Para me reparar esse problema aqui, fazer a reinstalação de rum deste modelo, eu cobro R$80,00. Um serviço que eu levo em torno de uma hora, mais ou menos, para fazer um serviço bem feito. Uma hora a duas horas, não mais do que isso. A média, pessoal, para fazer serviços de softwares em aparelhos celulares, igual a esses que estão aqui, a gente cobra entre R$50,00 a R$150,00, dependendo do modelo. Ou seja, a área de manutenção de celulares, pessoal, é uma área que dá muito lucro. É uma área que está muito em alta no Brasil hoje. Então aproveita essa oportunidade, entra para a área de manutenção de celulares. Eu tenho certeza que você vai gostar e tenho certeza que você vai conseguir mudar a sua situação financeira e a situação financeira da sua família. Vai dar uma qualidade de vida melhor para a sua família com a área de manutenção de celulares, tá bom? Fica a dica para vocês, não perde tempo, tá? Não perde tempo, adquire agora esse curso. Eu tenho certeza que você vai mudar de vida, tá bom? Fala, pessoal, tudo bem? Eu sou o Adson da Jota Céu. Vim trazer mais um recado importante para vocês. O pessoal é meio desacreditado, né? Acho que consertar celular não dá dinheiro. Olha só esse orçamento. Aqui eu tenho um iPhone 7, que ele entrou com um problema de codec de áudio. E aqui na ordem de serviço, foi passado um orçamento de R$ 480,00 para conserto do codec de áudio. E eu não vou gastar nada para consertar esse aparelho. É simplesmente conhecimento. A gente vai aplicar, né? O valor de R$ 480,00 é a mão de obra. Como é um problema que poucas pessoas fazem, né? Por falta de conhecimento, a gente consegue cobrar um pouco mais alto. E também devido ao valor do equipamento, né? Que não é um equipamento barato. Então ganha esse dinheiro consertando celular sim. Principalmente com reparo em placa. Fala aí pessoal, tudo bem? Eu sou o Antônio da J-Cell. E vou mostrar para vocês um conserto simples. Com custo barato. E que dá para ter um bom lucro. Esse aqui é um Moto G3. Veio para trocar o conector de carga. Conector de carga, a gente costuma comprar ele com essa basezinha. Não precisa nem de solda. Vocês não precisam nem desmontar o celular. É só tirar essa tampinha traseira. Colocar o conector no lugar. Colocar os três, a chapinha de proteção. Colocar os três parafusos no lugar. E colocar a tampinha de volta. Então dá para ganhar dinheiro sim. Consertando, fazendo manutenção em celulares. Esse conector vocês vão pagar preço de custo. Isso é para o técnico. Em torno de R$15,00. E dá para cobrar de boa e de R$60,00 a R$30,00. Valeu? Bom, agora vamos falar um pouquinho sobre o curso. O nosso curso contém mais de 240 aulas. Mais de 90 horas de conteúdo. Além de ser o curso mais completo. Em quantidade de horas, cronograma, carga horária. Ele é o curso com maior qualidade no Brasil. O nosso curso está na versão 4.0. Adquirindo o mesmo hoje, vocês vão ter 50% de desconto. Vão fazer as versões 1.0, 2.0, 3.0, 4.0. E vão ganhar dois brindes surpresas, ok? Realizando a compra até a data acima. Ao final do curso, vocês vão receber certificado de conclusão. Vão receber o suporte pós-curso, que é durante três meses. Nós temos um fórum de suporte, onde você pode solicitar esquemas. Nós temos também o suporte ao vivo, que é realizado toda semana por mim, professor Luiz, Cícero Calboy, o William Celulares. E esse é o curso onde você vai ter aulas com grandes profissionais. Aulas minhas, do professor Luiz, do Cícero Calboy. Gravado lá na assistência dele de Brasília, com o William Celulares. Gravado lá na assistência dele em Ribeirão Branco. Com o pessoal da J.C.E.L. Professor Alisson e Antônio, gravado aqui em São Bernardo do Campo. Tem os módulos dos alunos. Os alunos que fizeram o curso, que tem sua assistência, que estão trabalhando. Eles realizaram vários vídeos, consertando onde fica dentro do curso. Para você ver a credibilidade do nosso produto. Ou seja, é muita informação. Apenas agora você ter a iniciativa de descer no site, conhecer todo o conteúdo e adquirir o mesmo. Ok, pessoal? Obrigado pela atenção. Antes, deixa eu falar um pouquinho da experiência do professor Luiz. Melhor, vou passar para ele quantos anos ele tem, quantos aparelhos ele já consertou. Para vocês verem que estarão em mãos de excelentes profissionais. Bom, pessoal, para quem não me conhece, eu sou o Luiz. Eu tenho a Isatec Assistência Técnica aqui há mais de 12 anos. Eu trabalho com a área de manutenção de celular há mais de 13 anos. Tá bom? Tenho formação em eletrônica, eletrônica básica. E estou nessa área aí. Já consertamos, acredito que aqui, mais de 10 mil aparelhos de celulares. Então, essa versão 3.0, para quem acompanhou, para quem vai acompanhar, você acompanhar da 1.0 até a 3.0, você vai ver que o nosso curso vem evoluindo conforme a evolução dos celulares. Então, a nossa versão 3.0, ela tem muita ênfase em iPhone, em smartphones em geral, em rebalho. Então, você vai aprender técnicas muito importantes e muito interessantes para quem quer... Reparo em placa. Reparo em placa, muito bem falado. Para quem quer trabalhar nessa área, é o melhor curso do mercado hoje. Nós estamos sempre à frente de todo mundo. Então, para você que quer aprender reparo em placa, microsolda, microeletrônica, nós temos todo esse conteúdo no curso versão 3.0. Software, tudo que está relacionado a software do mercado hoje, na versão 3.0, nesse curso, você vai encontrar. Beleza? É isso aí. Até mais. Tchau, tchau.